O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta quarta-feira a lei de anexação de quatro regiões ucranianas e os decretos que nomeiam formalmente os governantes que Moscou já tinha estabelecido nos territórios. Os textos assinados por Putin determinam que as regiões de Donetsk, Lugansk e Kersons e Zaporizhia são aceitas dentro da Federação Russa, de acordo com a constituição do país. As quatro áreas são parcialmente controladas pelo exército russo e, na visão de Putin, retornam ao país depois da realização dos referendos, muito criticados pela comunidade internacional. Putin presidiu na sexta-feira uma grande cerimônia no Kremlin, durante a qual assinou os acordos de anexação com os funcionários designados para as quatro regiões, apesar das críticas de Kiev e das potências ocidentais. Os quatro territórios criam um corredor terrestre importante entre a Rússia e a Península da Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014. Essas cinco regiões representam quase 20% da Ucrânia. Apesar disso, as forças russas não têm controle total sobre Kersons e Zaporizhia.